Opa! Eduardo da Telemark, tudo bom? Dá uma olhada nessa estufa pra salgada aqui. Ela é a vapor, mas também ela tem duas portas. Olha isso, que máximo, tá? Ela abre aqui e abre aqui na frente. Oi, Eduardo, mas quem vai querer duas portas no estufa? Sabe quando você tem um balcão assim? Aí você tem a galera que vem da cozinha pra repor o salgado e na frente você tem, às vezes, o seu garçom ou então o cliente fazendo self-service? É por isso, então, você vai repondo aqui por trás e o cliente vai pegar na frente ou então o seu garçom. Detalhe, a gente manda pra todo o Brasil e vendo também no boleto parcelado, no crediário, pra você aí, tá? Além do cartão e no Pix. Ô, Eduardo, boleto parcelado, como funciona? Manda um WhatsApp aqui pra gente, ó. Tá aí o meu telefone, beleza? Ou então liga, tanto faz. Eu sugiro mandar um WhatsApp, tá? Manda um WhatsApp, a gente faz a simulação, manda pros seus valores e você vê se tá de acordo ou não, tá? Detalhe, não esquece de se inscrever aqui e deixar o meu coração, hein? E ela vai até 90 graus, essa estufa salgada aqui e ela também tem LED. Belezinha? Abraço, até mais! E aí E aí